bom pessoal tudo bem hoje a gente vai fazer uma correção aqui ó tá vendo que acontece o primeiro processo inflamatório também que enche de pulso aí se deixa o que acontece o próximo passo aqui a formação de carne exposta então sim já está indicando aqui que a unha que está pegando a lateral então a borda aqui ó tá cheia de secreção de pulso então esse aqui é o primeiro processo tá vendo a cor que ficou o dedinho então ficou bem vermelhinho agora a gente vai corrigir aqui tá vendo que as cavidades da unha dele é bem fechadinha mas o mais importante de tudo né é que eu sempre falo é de de não mexer esse aí para mim é o mais é o mais importante é o ponto principal o certo é procurar um profissional para a gente poder corrigir além da gente tem a parte de instrumentação a gente tem as técnicas corretas e de vocês não passassem nenhum desconforto nem nada pra você ver é muito rápido ó a gente corrige e já fica tudo certinho o melhor desses procedimentos sabe o que que é é o alívio o alívio é muito bom o alívio que a gente proporciona acho que tanto pela parte profissional quanto pelo seu paciente é ótimo essa técnica se chama conta pressão o que que acontece ó tá vendo que a unha ela tá exercendo uma pressão aqui então se você segura olha lá o tanto que fica mais fácil o procedimento ele não sente nenhum desconforto e você pode executar o seu trabalho assim tranquilamente tá vendo o tanto que é tranquilo tá vendo o tanto que é tranquilo ó ó olha que bacana ó ó ó ó ó ó ó ó ó então você o paciente não sente dor não sente desconforto e você consegue executar ó o trabalho ó ó com a perfeição incrível Olha aí Está vendo o pedacinho que estava pegando? Está vendo a coloração? Como é que fica? Então Isso faz toda a diferença nos procedimentos E rápido, né? Será que é muito rápido? Olha o pedacinho Sei que às vezes é uma partezinha Bem pequena, né? Que começa a encostar e já machuca Olha o pedacinho Que começa a encostar e já machuca É importante que a gente deixe essa partezinha aqui bem limpinha para poder ajudar na parte de cicatrização. O formulão é como se fosse um guia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então a gente garante que essa área aqui está bem limpinha. Não tem nada pegando, nada encostando, nem uma castilagem aqui na lateral. Você pode fazer a parte de proteção que a recuperação vai ser 100%. Não tem nada pegando, não tem nada pegando. Está vendo que essa cavidade é bem fechadinha? Olha. 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 cicatrização que a gente tem é muito rápido agora o dedinho vai ficar fechado 48 horas depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai estar, vai estar super bem pelo menos não tem nada pegando, nada encostando, na hora que a unha estava machucando aqui já não está mais só a parte de cicatrização muito bem, se vocês gostaram já sabe, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, bye bye, é isso aí pessoal, tudo bem? ó, o dedinho está tudo tranquilo 100%, sem nenhum desconforto, né? não é verdade? verdade muito bem, é isso aí, um abraço pra vocês muito bem, é isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto